Salve galera do Vinibug! Galera, é o seguinte, já faz alguns dias que eu saí de casa e tem algumas crianças aqui perto que estão na rua e eu acho que elas estão vendendo algumas coisas pra os carros, só que eu não sei, elas sempre estão sozinhas e parece que eles estão abandonados. Olha, eu vou mostrar, tô bem preocupado com elas. Olha galera, são duas criancinhas ali, ó, o carro passou e elas estão tentando vender alguma coisa. Eu acho que eu vou lá falar com elas. Olha, pessoal, eu falei pra vocês, os coitadinhos estão aqui, ó. Oi, pessoal, tudo bom? Como é o nome de vocês, hein? A gente não fala com estranho. Ah, pera. Como assim vocês não falam com estranho? Vocês estão há dias aí vendendo coisas pra estranhos o dia todo, eu tô vendo isso. Mas eles não perguntam o nosso nome. É isso mesmo, Juju? Ih, ele acabou de dizer seu nome, a Juju, acabei de descobrir, hein? Poxa, Elip, você vacilou, viu? Então o seu Elip! Vocês entregaram seus nomes. Não, mas olha só, não tem problema, eu não sou estranho, eu quero ajudar vocês. E vocês estão vendendo o que aí, pessoal? A gente tá vendendo dinheiro, porque a gente tá prestando dinheiro. É, eu tô vendo mesmo que vocês estão precisando de dinheiro, olha só. É, Elip, você só tem uma sandália. É porque eu achei ali, e eu ganhei uma franja também. Você vai querer comprar ou não? Porque ele tá atrapalhando o nosso trabalho aqui. É, desculpa, tá certo, então. Eu acho que eu tô atrapalhando mesmo, tô conversando muito, né? É, eu vou comprar, tá bom? Então, tá quanto aí? A água, dois reais. E a Jujuba, um real. Tá, olha, eu não vou comprar uma Jujuba não, tá bom? Eu vou comprar todas. Tá, vamos lá, vamos ver quantas vocês têm, tá? Vamos contar? Olha, pessoal, eles realmente estão precisando de ajuda, eles estão vendendo coisa lá na rua. Eu tô bem preocupado com eles. Vamos lá, vamos tentar ajudar da melhor forma, né? Olha, pessoal, eu vou comprar as Jujubas de vocês, tá certo? Mas cadê? Cadê as Jujubas que vocês estão vendendo? Tá. Tem quantas Jujubas aqui? Tem trinta. Tem trinta? Tá, vocês estão vendendo cada um a um real. Então trinta vai dar trinta reais, certo? Ô, Juju, mas vocês estão comprando por quanto um pacote desse? Trinta reais. Se vocês estão vendendo cada um a um real e vem trinta, vocês não estão lucrando nada, pessoal. Eu falei pra você que eu tenho alguma coisa de errado. É, eu acho que não tá sobrando muito dinheiro, né? Olha, vocês têm que vender cada um a pelo menos dois reais pra sobrar dinheiro e vocês lucrarem, entendeu? Mas eu tive uma ideia. Uma ideia. Tá, eu vou dar cem reais por todas essas Jujubas. Sim! Isso é melhor. Olha, e eu nem vou ficar com elas, vou deixar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Olha aqui os cem reais. Gostaram? A gente deu só porque a gente ia almoçar hoje e tem Jujubas. Sério? Pera, então vocês estão comendo praticamente só Jujuba o dia todo? É porque a gente não tem condições pra comprar almoço. Ah, é por isso que seu nome já é Jujub, né? Você tá já virando a Jujuba mesmo. Tá, então eu tive outra ideia. E se eu levar vocês pra almoçarem comigo? Que tal? Um almoço bem diferente. Pera! Eu espero que eu fizesse, pessoal. Tá certo, então vamos lá. Vamos almoçar em um lugar bem legal. Galera, a gente almoçou ali no restaurante, olha só. Eles já estão na sobremesa aqui. Nossa, não sei o seu nome mesmo. É Vinibug. Nossa, Vinibug, a minha banha já tá cheia por três dias. Sério? Eu só aguento essa sobremesa, eu já comi por três dias. É, olha, ele já tentou o combustinho cheio, pessoal. É, tá, eu queria fazer umas perguntas pra vocês, pode ser? Tá, pode. Tá, deixa eu ver, ó. Eu quero conhecer mais sobre vocês, porque eu quero ajudar mais, tá bom? É, você, Juju, qual a sua comida preferida? Minha comida preferida é seu vinho. Ah, então acertei em cheio, hein? E você, Lipe, qual a sua co-favorita? Amarela. Amarela? Legal, hein? Tá, eu tenho outra perguntinha pra vocês. Cadê os pais de vocês, hein? A gente não conhece nossos pais. Como assim? Vocês não conhecem os pais de vocês? Então, vocês estão abandonados na rua? Uhum. Galera, é muito pior do que eu pensei. E agora, o que a gente faz? E, pessoal, vocês podem me dizer, pelo menos, onde vocês estão dormindo esses dias? É um lugar muito legal. Sério? Então, peraí. Apesar de vocês estarem abandonados e não conhecerem os pais de vocês, vocês dormem um lugar bom, pelo menos. Sim. Tá, vocês podem me mostrar esse lugar? Uhum. Tá, então, vamos lá, vamos pra vocês me mostrarem. Galera, eu tô bem preocupado com eles, porque vocês viram aí, eles não conhecem os pais, eles estavam comendo só jujuba esses dias, estão vendendo jujuba e água na rua. Comenta aí o que é que vocês acharam e deixa o like e se inscreve agora no canal se vocês acham que eu devo ajudar eles. Estamos chegando onde a gente dorme. Ah, tá, onde é? Eu não tô vendo nenhum hotel por aqui, casa. Onde é que vocês dormem? É aqui, olha o meu travesseiro. Ele é muito legal. Peraí, deixa eu entender. Esse é o travesseiro que você usa? Sim. Você acha isso legal? E olha esse colchão, muito fofinho. Galera, eles dormem em um banco na praça e o papelão e acham fofinho. É muito bom dormir aqui. Ninguém tem um lugar tão bom de dormir assim. Tem sombra, é muito bom. Tá, deixa eu entender. Então vocês dormiam no lugar pior do que esse? Hum, esse é o melhor lugar que a gente achou por enquanto. Nossa, pior do que eu pensei. Porque a gente tem achado vários lugares muito bons. E a gente foi o melhor lugar que a gente achou pra dormir. E aqui é muito bom, muito confortável. Pessoal, olha, é muito, mas muito pior do que eu imaginei. E vocês pensam em fazer mais alguma coisa? Sim. O quê? Quando a gente ganhar mais dinheiro, a gente vai comprar um cobertor e fica muito mais melhor. Eles nem cobertor tem. Vocês devem dormir no frio, então, olha. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu tenho que arrumar um lugar melhor pra vocês dormirem hoje. O que é que vocês acham? Bem. Muito legal. É, galera, eu acho que eles gostam daqui porque eles não sabem nada melhor do que isso. E se eu levasse vocês também pra se divertir? No parquinho? Sim. A gente nunca foi no parquinho, agora a gente sai. Eles nunca foram em um parquinho? Tá, então vai ser incrível. Vamos lá. Vamos achar um parquinho muito legal pra vocês, hein? Bora, bora, bora. Galera, a gente chegou no parquinho e olha, eles estão muito felizes. Eu achei. Vocês estão gostando? Sim. Hoje é o melhor dia da minha vida. É, e eu acho que eu também tô muito feliz, né, pessoal? Que eu tô conseguindo ajudar eles hoje. Mas eu tenho que ver com vocês. Eles vão em outro brinquedo. Vamos lá acompanhar. Eles estão muito animados. É, o que você tá fazendo, Juju? Ai, você vai brincar na tirolesa agora. Tá, então tá. Eu vou ajudar vocês. Vai lá. Vamos lá. Galera, vamos ajudar eles a brincar aqui e descer na tirolesa. Ei, cuidado, hein. É muito perigoso. Mas, apesar que você... Juju, sério? Tá, então vai você agora. Eu quero ver você, hein? Olha, o Lipe vai levar pra Juju. Galera, eles se ajudam muito. Eles são bem legais, hein? Comenta aí o que é que vocês acharam do Lipe e da Juju. Nossa, Juju, você é muito corajosa. Cuidado. Cuidado, Juju. Ei, você é meio doidinha, hein? É, eu puxei ela. É, eu acho que os dois são meio doidinhos, galera. Comenta aí o que é que vocês acharam deles. Galera, eu tô tentando acompanhar eles, mas eles têm muita energia. Vamos lá. É pra eu subir aí também? Vão indo, vão indo. Olha, eu tava brincando com eles aqui no parquinho, mas eu cansei muito. Eu acho que eu vou comprar uns lanches bem legais pra eles e depois eu volto. Olha, pessoal, eu vou sair pra comprar um lanche pra vocês, tá certo? Já, já eu volto. Continua brincando aí, tá bom? Tá, tchau. Nossa, Lipe, esse brinquedo é muito legal. É isso mesmo. Isso aqui é de vocês, é? É, por quê? Porque isso aqui tava atrapalhando aqui e vocês moram aqui no condomínio? Não. Então vocês não podem ficar assim, não, pessoal, irmão. Por favor, saiam daqui. Vão embora, por favor. Ei, você é quem pra estar mexendo no meu irmão? Esse morador do condomínio, vocês não podem ficar aqui assim, desse jeito aqui. Por favor, saiam daqui agora. Mas você não mora no brinquedo. Mas aqui é do condomínio, então vocês não moram aqui. Podem ir embora. Vão embora, vão. Vão, vão, vão. Nossa, irmão, eu queria mais brincar aqui. Mas é isso, vamos sim. Poxa. Galera, comprei uns lanches pra eles, eu acho que eles vão ficar muito felizes e... Cadê eles, hein? Lipe? Juju? Lipe? Juju? Lipe? Ô, moço. Oi. Tinha duas crianças aqui, você viu elas? Tinha, mas eu já resolvi o que tinha que resolver e eu botei elas pra fora daqui. Pera. Como é a história? Você colocou elas pra correr. Elas eram da rua, elas entraram aqui, eu não sei como, alguém botou ela aqui dentro, mas eu já coloquei elas pra fora, tá tudo certo, viu? Meu amigo, eu vou falar que você é agora uma coisinha, tá certo? Essas crianças estavam comigo, tá bom? Eu que coloquei elas pra brincar aqui. Por que você expulsou? Elas não eram moradoras daqui, eu tive que colocar elas pra fora. Não tem nada a ver, eu moro aqui perto e e se elas morarem comigo, e aí? Por que você tá gravando, eu não tô autorizando a minha imagem aqui, não. Eu tô gravando pro meus inscritos verem o que você fez com elas. Eu fiz o certo, elas já tão bem longe daqui. Eu acho é bom. Galera, comenta aí agora se vocês acham que a atitude dele foi correta. Eu tenho certeza que não foi, tá certo? Sai. Eu vou procurar elas agora. Tá achando de profundo. Galera, que homem malvado. Galera, esse foi o Lipe e a Juju que eu conheci hoje e eu tô muito preocupado porque eu não sei onde eles estão. Então eu vou fazer o seguinte, se vocês acham que eu devo ir atrás deles, procurar, saber onde eles estão, ajudar mais eles, deixa o like agora, se inscreve no canal agora. Se tiver 5 mil likes, eu vou atrás deles, vou procurar eles e vou ajudar mais ainda. E comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer, né? Porque eu tô muito preocupado. Eles dormem na rua. Então é isso. Amo muito vocês. Valeu. Fui. Fui.